Música As princesas do sertanejo, elas tem uma história de vida muito parecida com as histórias de vocês, né? Vocês também tiveram que começar a trabalhar cedo, trabalharam em lavoura, trabalharam na roça, sempre ajudaram a família E elas tem uma história muito parecida com a de vocês, e eu queria que vocês ouvissem esse recadinho que elas vão mandar pra vocês Tá bom, meus queridos? Ouçam com o coração, que eu sei que vocês tem um coração maravilhoso Fiquem à vontade, meninas Chitãozinho e xararó Eu amo muito vocês Que coisa linda! Quando a gente sonha, o sonho acontece Como é bom sonhar Vocês acabaram de cantar com Bruno, Marrone, Chitãozinho e xararó, meninas Além de apresentador, ele é mágico, você viu? Eu vi, foi mágico Você viu? Além de apresentador, você viu só? O que vocês sentiram? Olha pro lado, olha pro lado, olha vocês Quem tá do lado de vocês? Faz a gente chorar também Eu também, cara, tá demais Gente, eu não tenho palavras Então chora, menina A gente tava ali ouvindo Muito obrigada Gostaram, meninas? Muito obrigada as pessoas que estão assistindo Muito obrigada Não, mas eu tenho mais, eu tenho mais uma coisa pra vocês Tenho mais uma coisa, porque ó E acreditando no talento de vocês Outra empresa parceira do nosso programa Chamada Instituto Mix Que é uma rede de mais de 50 cursos profissionalizantes Nas áreas de beleza, saúde, tecnologia, administração, idiomas E acredita que o jovem é a grande força pra mudar esse país A galera do Instituto Mix mandou pra vocês mais um cheque Olha aqui Olha aqui Vocês já ganharam 10 mil reais Isso aqui é pra ajudar vocês Meninas, meninas Meninas Também é tal pra nós Tá bom O Bruno deixou vocês cantarem, meninas Tá Meninas, o Instituto Mix mandou mais 10 mil reais Agora são 20 mil pra vocês duas Pra vocês fazerem o que vocês quiserem Investir na carreira E mais uma vez eu quero agradecer ao Instituto Mix Uma empresa com um verdadeiro compromisso com a educação E a capacitação dos brasileiros Eu adoro falar Instituto Mix, sempre construindo Pronto Acabou? Acabou Eu posso fazer o merchan aqui? A vontade, então Eu quero oferecer pra elas um violão Yamaha 000